O que é o Mourinho? Quem começa? Uma semana depois do fim do contrato com o Chelsea, José Mourinho regressou a Portugal. O técnico quer primeiro analisar os principais campeonatos antes de tomar uma opção de futuro. Mas para já Mourinho só quer mesmo descansar e dedicar mais tempo à família. A chegada a Lisboa, José Mourinho falou para dizer que nos próximos dias se vai remeter ao silêncio. Fui tão, 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 tão a solicitar ao longo destes últimos anos e vou voltar seguramente a ser quando voltar a trabalhar. E acho que agora é bom para todos, é bom para mim, é bom para vocês, vocês não ficam fartos de mim, eu não fico farto de vós. A chegada de Mourinho a Lisboa levou-se que notícias a interromper a entrevista que fazia a essa hora Pedro Santana Lopes. Santana não gostou e abandonou os estúdios, mas antes já tinha falado da situação interna do PSD defendendo o adiamento das eleições diretas. Mas esta entrevista teve que ser interrompida. Doutor Pedro Santana Lopes, tenho que o interromper durante um instante, vamos já em direto para o aeroporto da Portela, onde está o repórter Pedro Freitas, que acompanha a chegada de José Mourinho a Portugal. Boa noite Pedro. No regresso à conversa, Santana Lopes não gostou de ser interrompido, abandonou a entrevista e o estúdio da SIC Notícias. Penso que este posto está um bocadinho viciado. A direção de informação lamenta a decisão de Pedro Santana Lopes de abandonar o estúdio, a SIC entende que não faltou ao respeito a Santana Lopes e que a chegada de José Mourinho não era um elemento perturbador de uma entrevista, para a qual tínhamos previsto cerca de meia hora. A SIC Notícias é, seguramente, a televisão portuguesa que mais importância dá à política nacional. A atitude desproporcionada de Pedro Santana Lopes não altera a linha editorial da SIC Notícias. Sim. Penso que este posto está um bocadinho viciado. Grande. You got it, you got it. E aí